Foram duas noites de auditório lotado no espaço da arte de Francisco Beltrão. Após cerca de dois anos sem apresentações em palcos por conta da pandemia, o coral e a orquestra da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, voltaram a encantar o público. O concerto contou com músicas clássicas e populares. Neste ano, os grupos artísticos da Universidade de Francisco Beltrão completam nove anos de atividades, sob a regência do maestro Mauro César Sislag. Nós temos alunos e servidores da UTF-PR e também pessoas da comunidade externa, porque são projetos de extensão. E, curiosamente, nesse semestre nós temos dois alunos da UTF-PR de Pato Branco que estão participando da orquestra. Eles vêm a cada 15 dias, nos sábados de manhã, para a gente fazer ensaio com eles por conta dessa distância. Na orquestra, são 15 integrantes. Já no coral, são 22 vozes responsáveis pela harmonia musical. O tenor Jorge Júnior está no coral desde 2019. Para ele, os benefícios vão além da interpretação. Tanto aliviar muito o estresse que acaba acumulando, poder me soltar mais, conseguir... E isso ajuda em muitas áreas, por exemplo, apresentar um trabalho, apresentar qualquer coisa em frente de público. Só participar do coral já ajuda muito. O Samuel é o espala da orquestra, nome dado ao primeiro violino que dá afinação à apresentação. Ele passou a integrar o grupo em setembro do ano passado. É uma oportunidade que eu encontrei, eu pessoalmente encontrei, de escapar da realidade um pouco e de conseguir expressar para o mundo aquilo que eu realmente sinto. E sentimentos, sensações e experiências não faltaram no concerto, que começou com quatro apresentações do coral. Uma delas reverenciando a música nativista. Já a orquestra trouxe cinco clássicos. Ao final, o coral e a orquestra fizeram duas interpretações que encantaram o público. Quem assistiu se emocionou. É uma música muito bonita, a orquestra também, o coral, eu achei muito interessante e bonito. Está sendo uma noite bem inspiradora. Uma noite única. Única, com certeza. E para encerrar o retorno aos palcos com chave de ouro, a última apresentação foi com uma grande participação do público.